Imagina só poder conhecer o autor de um livro que você goste bastante. Seria bem legal, né? Isso foi o que aconteceu hoje com essa turminha. Muito felicidade, né? Porque assim, ele é muito famoso. Uma Dossura por um Segredo foi o nome dado a esse projeto de literatura e leitura. O projeto nasce a partir de uma ideia de trazer incentivo à leitura, contação de história e a presença do autor. Ele foi viabilizado com o verbo do Prêmio Aniceto Mate, de incentivo à cultura, por meio da Secretaria de Cultura do município de Maringá. E a ideia é justamente essa, trazer de volta o prazer e o gosto por ler. Quem comandou a oficina foi o escritor André Neves. E a biblioteca é algo que a gente deve frequentar sempre. O jeito de incentivar o gosto pela leitura é o diferencial por aqui. E é por meio de desenhos, brincadeiras, cheiros e sabores que o pessoal tenta resgatar aquelas sensações agradáveis que as crianças já conhecem. Tudo isso com o objetivo de mostrar que todos esses prazeres podem ser encontrados nos livros. Maria Eduarda, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma criação que eu acabei de inventar. E como que surgiu a sua inspiração? Eu sou mais de desenhar menina, essas coisas. Aí eu inventei, eu vou fazer um coelho, só que ao mesmo tempo eu vou fazer um doente. Você está achando a visita de hoje diferente? Sim, porque eu acho que é uma oportunidade de desenhar, assim, coisa, aprender uma coisa nova. Para nós, o resultado é satisfatório. São muito mais pessoas sendo tocadas para lerem mais, para se incentivarem mais pelo processo de leitura de livros. E o André trazendo justamente essa ideia da importância do que está dentro dos livros. E que qualquer um pode fazer isso, desde que tenha prazer em fazer e que queira fazer. A pessoa vai ficar mais desenvolvida, ela vai saber mais. Obrigado. Obrigado.